E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 4 E hoje a gente vai fazer essa Ferrari 599 Evo pra gente correr no modo online ou fazer corridas no modo campanha Essa aqui não é a versão daquela que o pessoal faz pra atingir a velocidade máxima, beleza? Então vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro e a configuração de tonagem e a gente vai testar ela em algumas corridas Beleza, a gente está aqui na parte onde a gente coloca as peças no carro, nas oficinas de aprimoramentos Eu gosto de começar aqui na conversão, troca de motor Esse carro aqui a gente vai utilizar o motor V12, tá? É a melhor opção pra esse carro Troca de conjunto de transmissão Esse carro aqui tem que colocar a transmissão nas quatro rodas, tá? Ele vai ter uma característica de tração traseira depois que a gente for fazer a configuração de tonagem Essa transmissão nas quatro rodas vai ajudar a gente a distribuir melhor a potência do carro Assim ele não vai perder tanta aderência Se você quiser dar uma olhada depois, tem algumas opções de carros, tração traseira Tem uma lista aí no canal, só dá uma conferida aí depois Pneus e aros Composto de pneus Como esse carro aqui é um modelo de corrida, né? Ele já vem com pneu de corrida A única opção que tem aqui é pneu de rali Só que eu vou deixar o pneu de corrida porque pneu de rali perde muita aderência Pra quem quer pegar um parâmetro de aderência pra esse carro aqui Acelerações de S laterais desse carro a 97 km por hora, 1,51 A 193 km por hora, 1,86 Pra quem não sabe, quanto mais acelerações de S laterais, melhor a aderência do carro Só que não é bom exagerar porque aí você não vai poder colocar peças de potência Então você tem que manter um equilíbrio Esses números de aderência pra esse carro tá ótimo pra classe S2 Pois se você quer fazer uma tunagem de outro carro e você quer colocar na classe S2 Os números tem que estar próximo desses aqui que eu estou te mostrando Esse é o recomendado, baseado no peso desse carro, obviamente Esse carro aqui está pesando 1.455 kg Só que ele tem 772 de potência Largura de pneu dianteiro, não Largura de pneu traseiro a gente sempre coloca Estilo de aro Esse carro está utilizando o aro mais pesado que tem no jogo Talvez você não vai gostar desse modelo, mas pra fazer essa configuração ser boa A única opção que a gente tem é o estilo de aro mais pesado Se você optar por colocar outro modelo, você vai ter que sacrificar algumas peças de potência Então a melhor opção pra desempenho em corrida no modo campanha e modo online é o estilo de aro mais pesado Tamanho do aro dianteiro original Tamanho do aro traseiro, eu coloquei no máximo Se eu deixar aqui, ele vai pra classe X Então a gente tem que deixar no máximo pra aumentar o peso do carro pra ele descer pra classe S2 Largura da pista dianteira ela tá no máximo E a largura de pista traseira tá no máximo também Isso aqui ajuda na aderência também do carro Conjunto de transmissão, embreagem, original, transmissão, de corrida Linha de transmissão, original, diferencial, de corrida Plataforma em controle, molas e amortecedores Esse carro aqui já vem o modelo de corrida, já vem com freio de corrida Barra estabilizadora também, ele vem com barra estabilizadora de corrida Redução de peso, redução de peso desse carro original Eu só colocaria redução de peso de corrida Se fosse pra eu fazer a versão que atinge a maior velocidade possível Pra eu fazer placa de perigo, radar de velocidade Agora se for pra aproveitar pro modo campanha Eu sempre faço o carro na classe S2 pra baixo Eu nunca passo pra classe X Porque essa classe X não dá pra mim levar o carro pro modo online E também fica muito desbalanceado pra fazer modo campanha Essa é minha opinião Motor, entrada, original Coletor de admissão, original Sistema de combustível, original Ignição, original Válvulas, originais Beleza, terminamos a parte de aprimoramentos Agora a gente vai na parte de configuração de tunagem Pra gente aproveitar o máximo das peças que a gente colocou aqui no carro Lembrando, se você chegou até aqui, deixa o like e manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon aqui no canal Beleza, terminamos a parte de aprimoramentos Eu vou levar esse carro aqui para Golias Vamos imaginar que é a nossa pista de testes hoje Show de bola, estamos aqui em Golias Eu vou te mostrar aqui a configuração de tunagem que eu fiz nesse carro 1.0 de pressão de pneu Aqui a gente vai trabalhar a questão da aderência Lembrando que essas dicas de tunagem e de configuração de tunagem Tem mais aprofundado aí no canal, tá? Se você quiser dar uma olhada depois Eu vou deixar os links aí fixados nos comentários Pra quem quer se aprofundar mais nessa questão de configuração de tunagem Escala de marcha, eu estou utilizando essa escala aqui Se você quiser copiar, tá? Dá uma olhada depois e dá uma pausa no vídeo e copia Aqui na parte de alinhamento, essa questão aqui de cambagem Eu coloquei esses números aqui Dando várias voltas no circuito da orla E olhando a temperatura dos pneus Lembrando que esses carros de corrida Que tem uma largura de pneu muito grande Eles demoram demais pra esquentar o pneu Então dá moral mais pra questão do equilíbrio E não pra temperatura, beleza? Aí no canal tem vídeo falando sobre isso aqui A convergência padrão Raramente a gente mexe nisso aqui O caster a gente deixa aqui na casa de 7, 6,5 Tá ótimo Barra estabilizadora, eu gostei muito dessa configuração A dianteira levemente rígida A traseira bem rígida mesmo Isso aqui ajuda muito na questão de entrada de curva, tá? Configuração muito, muito boa Tem vídeo falando sobre isso aqui no canal Molas eu deixei o padrão, tá? A altura do carro eu deixei no máximo Acho que esse carro aqui é bem baixo Eu deixei no máximo aqui A parte de amortecimento também Como você tá vendo aí, bem padrão Aqui na aerodinâmica Deixei muita pressão na dianteira A traseira livre pra ele ter mais velocidade final A parte da dianteira vai melhorar a entrada de curva Como esse carro tem muita aderência Baseado nas acelerações GS laterais Dá pra gente fazer essa configuração aqui Sem perder a aderência Aqui nos freios como ele tem freio de corrida Eu deixei na configuração que a gente gosta de usar Aqui eu posso até aumentar porque eu não uso freio ABS Aqui na parte do diferencial Configuração padrão também, beleza? Eu vou deixar a dificuldade do drive atar no invicto Só que esse carro aqui é apelão demais Não tem nem como perder com esse carro Bora lá, vamos testar aqui nossa Ferrari Classe S2 Não precisa de embreagem, tá? Esse carro aqui eu vi que tinha umas 4 pessoas Já pedindo pra me trazer A versão desse carro aqui pra corrida Porque O pessoal quer subir um nível, né? De tunador Eu recomendo você colocar Um nome de GRIPE Alguma coisa do tipo, tá? Na hora que você for compartilhar a tunagem Pro pessoal não achar que é uma versão Daquelas de alta velocidade Bota Circuito Alguma coisa Geralmente a gente coloca a descrição em inglês Porque Eu vejo que os BR Por enquanto a gente não tá tendo aquela comunidade Muito grande de jogadores brasileiros Que pega a tunagem pra correr no modo online, né? Tanto é que sempre a gente Não, tem que tá aumentando, né? Mas na maioria das vezes a gente acha Os mesmos jogadores no modo online E lembrando que o modo online ainda não está legal, cara O modo online tá travando ainda Tá demorando Ontem eu tive que reiniciar A corrida umas 3 vezes Vai bater esse doido aí Deixa eu querer bater Ontem eu tive que reiniciar umas 3 vezes E eu não tô conseguindo gravar Às vezes eu não consigo gravar as corridas online Eu tenho que ir lá na Twitch Baixar A live Nossa Ali bateu Às vezes eu tenho que baixar a live E geralmente o vídeo não fica bom Então eu vou fazer Vou fazer o teste Uai, não entendi não Caraca, velho O pessoal ficou tudo doido Não entendi não Ai, ai Eu tô vendo se eu compro uma placa de vídeo Tem um amigo meu Ele tá vendendo uma 1660 Super Por 2.700 reais Eu acho que é mais interessante Juntar um pouco mais de dinheiro E comprar uma Um computador mais fraquinho Porque eu tenho uma placa de captura de vídeo Então eu posso jogar nesse computador aqui E com a placa de captura de vídeo Mandar o vídeo pra outro computador mais fraco Do que comprar uma placa de vídeo Que O que? Uma 1660 Super Ela tava custando Acho que 1.500 reais 1.500 Aí pagar 2.700 Usado Né? Não, tudo bem com a situação atual Né? Tá Mas Assim É que nem eu falo pros caras Né? As vezes os caras Muka Eu Que nem um cara comentou no vídeo Muka Eu fui comprar um série S Paguei 2.500 Aí a loja não tinha estoque Devolveu o dinheiro Eu peguei e comprei um Unies Então Isso aí é um exemplo de ansiedade Né? As vezes a gente é bom segurar a ansiedade Né? Que nem Pô Você tá com 2.700 pra comprar uma placa de vídeo No meu caso Né? Aí espera mais um pouco aí Junta 3.000 Compre um computador Com a placa de vídeo integrada No processador Pronto Hum Acho que não faz sentido pagar Caro, né? Se eu já tenho uma placa Eu tenho a 1050 Ti A 1050 Ti Quando eu jogo Offline Eu consigo Gravar A 30 E eu consigo As vezes Quando eu não tô gravando Eu posso colocar até a A 60 120 FPS Dependendo da configuração de gráfico Que eu coloco Então Não Acho que não é interessante não Melhor esperar aí Eu tô fazendo a vaquinha Lá até outubro Eu já consigo juntar um com o outro Eu compro uma placa nova De boa De boa De boa Nossa Esse carro é rápido demais É né? Muito Muito Rápido E eu não sou bom na S2 Não As vezes eu ganho as corridas Mas A S2 é Muito frenética Né? Ah Depois você Eu não sei se eu falei Deixa na Na descrição Na descrição Nos comentários O próximo carro Que você quer E se você acha interessante É Mostrar as peças A configuração de tonagem A gente dá uma volta aqui Em Golias Ou então Faz o padrão de antes Que é Testar o carro Na Na orla Ver a questão De Temperatura Tal Lembrando também Que aí no canal Tem dicas De como Jogar com câmbio manual Pra quem quer Mano Câmbio manual É bom demais Depois Até no Horizon 4 Mano As vezes O Você começa aí Com Só usando o câmbio manual Aí depois de um tempo Você usa a embreagem Também Dá nada Velho Começa devagar Eu vejo que tem uma galera Que já Já quer chegar E desligar tudo De uma vez Não é assim também Começa devagar Depois você vai Subindo Dependendo do tempo Da pessoa Que a pessoa tem Na situação atual As vezes o cara Tem tempo De ficar Seis horas Treinando Eu queria Treinar Treinar Jogando Sem Vou começar Jogar Sem a trava Treinar Mas O brabo é o tempo Que o tempo Que eu Que era pra treinar Eu tô fazendo vídeo Eu tô querendo fazer um vídeo De aceto Corsa Tô baixando Uns mods É um jogo Legal Mas a Física A física dele Na câmera externa O Forza Forza destrói Perdi o cheque Caraca Não perdi Não perdi O cheque Que sorte Meu Deus do céu Eu tive sorte Vambora Vambora Concentração Acho que eu passei Do limite Você vai confiando Deixa aí nos comentários O próximo carro Que você quer Eu tava pensando Em fazer um Porsche Sei lá GTR Uma versão Do GTR O Black Edition Uma versão boa Eu fiz ela No Na live Mas eu posso trazer O vídeo mostrando O GTR Aí a gente Testa ele aqui Bom que eu treino Aqui né Porque como você Tá vendo Eu sou uma piada Nessa pista Tem um tempão Que eu corro aqui E não aprendi Jogar aqui ainda Vira e mexe Eu fico confundindo Aonde tem que virar Fico freando Na hora errada É isso que Diferencia o cara Que treina Do que não treina As vezes eu freio Eu freio uns pontos Aqui que você pode Passar Colado Mesmo assim Ainda consigo Ganhar Algumas corridas E eu tô pensando Em trazer o Dodge Viper 2008 Também Tá Mas vamos ver Vamos esperar O vídeo Atingir Uma quantidade De visualização Legal Aí a gente Vê certinho Show de bola Meu parça Deixa aí nos comentários Se você gostou Desse tipo de conteúdo Se você quer Que eu dou Uma diversificada Nas pistas Trago pistas Diferentes No lugar de Golias Deixa sugestão De carro Ou você quer O modo padrão Que eu fazia Antes de vídeo Beleza Espero que tenha gostado E até a próxima Tchau